Item de número 3, processo 48500-000259-2017, dígito 01. Reajuste tarifário anual de 2017 da Cooperativa de Eletrificação da região de Itapecerica da Serra, Seres, a vigorar a partir de 11 de julho de 2017. Relator, diretor Tiago de Barros Corrêa. Tem um pequeno ajuste que vai ser lido antes do meu voto pelo diretor juroso. É, relativo ao processo 48500-002688, de 2016, de 2013, que foi um item que tratou da revisão tarifária dessa cooperativa para o período de 2016. Esse, lá, havia sido considerado um nível de perdas de 9,17%, que constou da audiência pública. Porém, a área técnica não havia terminado toda a análise até quando nós fizemos a decisão, que foi na terça-feira passada. E essa nota técnica só ficou pronta na sexta-feira e trouxe um valor diferente de perdas para 12,05%. E esse valor de perda, na verdade, naquele processo que eu deliberei, ele não traz nenhuma influência, e sim nesse processo que vai ser deliberado agora pelo doutor Tiago. Então, é uma correção no valor das perdas de 9,17%, que havíamos lido lá, para 12,05%. É isso que é uma correção que deverá ser feita. Bem, então, só para enfatizar uma retificação do item que deliberamos na reunião de terça-feira, que dizia respeito à revisão tarifária dessa cooperativa. Mas, como é uma definição do parâmetro de perdas técnico, ele só impacta os reajustes. O primeiro reajuste que estamos deliberando após aquela deliberação é o que será na sequência agora. Portanto, essa retificação da perda de 9,17%, é isso, para 12,05% do item que deliberamos na semana passada. Feita essa retificação, então. Essa era a pendência para aprovação da pauta, diretor-geral. É só lembrar se o senhor quer aprovar agora ou ao final do item. É, pode ser. Então, feita essa retificação, que é um item que precisaria ser esclarecido para a sequência aprovar, a ata da reunião pública de número 23. Então, indago se os diretores têm mais alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da reunião da 23ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria. Agora sim, passamos ao item 3. Muito obrigado. Bom dia a todos. A SERES é sediada na cidade de São Lourenço da Serra, de São Paulo, e atende a cerca de 5 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa uma receita anual da ordem de 8 milhões de reais. Em 12 de junho de 2008, foi firmado o contrato de permissão número 5 entre a União e a SERES, por intermédio da Agência Nacional de Energia Elétrica. Esse contrato tem por objeto a regulação da exploração pela permissionária dos serviços públicos de distribuição. E o contrato prevê a periodicidade anual do reajuste da tarifa de energia elétrica da permissionária, mediante a aplicação de uma fórmula específica. A Resolução Normativa 704 aprovou o submódulo 8.4 e a revisão dos submódulos 8.1, 8.2 e 8.3 do PRORET, que são os procedimentos de regulação tarifária e que define as regras do reajuste e da revisão tarifária das permissionárias de serviço público de distribuição. Pela nova regra, as permissionárias poderiam optar por assinar o novo termo aditivo ou permanecer com o contrato anterior. A SERES optou por não celebrar o termo aditivo contratual e permanece com as tarifas estabelecidas pela ANEL, segundo a metodologia do submódulo 8.1 do PRORET. A Resolução Hemologatória 201, de 5 de julho de 2016, prorrogou as tarifas da SERES até o processamento em definitivo da segunda revisão tarifária. E na 23ª reunião pública ordinária da diretoria, a última reunião, foi aprovado o resultado da revisão tarifária, conforme a retificação lida agora pelo diretor jurosa, fixou, além dos valores da tarifa da revisão, que entram como financeiros, os valores de perdas. A SGT consolidou o resultado da presente nota técnica, por meio do processo da nota técnica 194, e a Procuradoria Federal Juntanel, conhecida a nota de resolução, também já se manifestou sobre os autos. Em 4 de julho, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico administrado por essa agência e identificou-se que não constam inadimplências relativas às obrigações setorais do setor elétrico registradas em nome da SERES, conforme a Resolução Normativa 538, que autoriza a continuidade do processo de reajuste. E como a Procuradoria já se manifestou, esse processo tarifário anual da SERES vai levar a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 2,64%, sendo que os consumidores de alta tensão vão perceber um efeito positivo de 7,83%, e os consumidores em baixa tensão, um efeito negativo de menos 3,10%. Os fatores que contribuíram para esse efeito tarifário podem ser vistos no gráfico 1, logo abaixo do parágrafo 18. Então, há uma redução dos encargos setoriais, há aumento expressivo do custo de transporte de energia, o custo da aquisição de energia aumenta, tem um efeito de quase 4%, o principal supridor é eletropólogo. Agora, os custos de distribuição têm uma redução bastante expressiva de praticamente 30%, 30 pontos percentuais. Os componentes financeiros do exercício são 2,5 pontos percentuais positivos, e a retirada dos financeiros do exercício anterior é de 9,01 pontos percentuais, o que leva ao efeito médio de 2,64%. O gráfico 2 apresenta o efeito da presente reajuste quando comparado ao processo tarifário de 2015. Cabe ressaltar que os percentuais apresentados no gráfico diferem daqueles relativos aos componentes econômicos e financeiros associados aos cálculos tarifários, porque as bases da receita de 2015 e 2017 são um pouco diferentes. Então, aqui a gente acompanha os efeitos, tem a questão da revisão, que acaba sendo percebida agora, porque as tarifas tinham sido prorrogadas, e esse gráfico mostra o efeito. Então, olhando lá, a tarifa de 2015, até agora há um incremento de praticamente 20%, embora a revisão do reajuste e o efeito médio seja de menos 2,6%. A tabela 2 traz esses itens detalhados, e a parcela B é atualizada pela variação acumulada do IPCA, que no período foi de 3,25%, e pelo fator X de 1,15%, e, portanto, resultou aqui em um valor total de R$ 5.717.000. Com a abertura da audiência pública sobre a subvenção, a diretora já determinou que, nos casos em que as subredoras já tiveram revisão em 2015 ou 2016, fica a superintendência de gestão tarifária autorizada a efetuar a aplicação imediata do regulamento, devendo as diferenças em relação ao regulamento final serem consideradas no próximo processo tarifário. Assim, no caso da Seriz, o valor da subvenção de R$ 2.150.000,00, relativos a julho de 2015, data da revisão da supridora principal, a Eletropaulo, atualizada por IPCA até o último processo dessa, que agora é 2017, resultou em R$ 2.416.000,00, que, segundo a metodologia em audiência pública, será um redutor da parcela B econômica dessa permissionária, ficando como valor final para o presente processo, portanto, R$ 3.299.000,00. Assim é que se explica a redução de 29% da parcela B da permissionária, mesmo no processo de reajuste. Relativamente às variações do item da parcela A, destaca-se os encargos setorais com variação negativa de 16,38%, em comparação com os valores do último processo tarifário, correspondendo a um efeito médio de menos 1,41 pontos percentuais. Ressalta-se a variação da CDE, de 16,95% negativo, correspondendo a um efeito percentual de menos 1,12, então quase a totalidade dos efeitos encargos. A Lei nº 13.360, traz a partir da definição da subvenção, de que trata o parágrafo 4º, os descontos concedidos às cooperativas de eletrificação rural, concessionárias ou permissionárias nas tarifas de uso, sistema de distribuição e transmissão, e nas tarifas de energia. Serão reduzidos até a sua extinção, sendo a redução pelo processo tarifário, de que trata o parágrafo 5º, limitado a um efeito médio, no processo final tarifário, de até 20%, efeito máximo médio de 20%. No presente processo, os descontos atuais do CUSD, de 70%, foram reduzidos a zero, já que o efeito médio não ultrapassou o limite legal. E o custo do uso do sistema de distribuição variou 398,17% em relação ao processo anterior, contribuindo com 12,03% no processo de reajuste. A diminuição dos descontos a partir desse reajuste correspondeu a um efeito de 10,53%, pontos percentuais. E a diferença entre o efeito final e a redução de descontos deve ser a alteração das tarifas da supridora e dos montantes medidos no período. Na avaloração dos custos a que são de energia, os descontos do último acesso tarifário foram reduzidos conforme a regulamentação da Lei nº 13.360, resultando na tabela abaixo. Então, a gente tem a supridora Eletropaulo, tinha um desconto de 66,32% e o novo desconto ficou em 61,85%, pelo que a gente descontou mais no fio do que na energia. A compra da energia, portanto, variou 23,88% em relação ao processo anterior, contribuindo com 3,99 pontos percentuais no reajuste. E a diminuição dos descontos no presente reajuste correspondeu a um efeito de 2,42 pontos percentuais. Os gráficos 3 e 4 apresentam o custo da energia. Então, a transmissão responde hoje por 49,6% dos custos, sem tributos. O custo da energia é 24,3% e o custo da transmissão é 17,7%. E o restante são os encargos setoriais. Quando a gente coloca os tributos, o custo da distribuição cai para 47,1%. E o custo da transmissão é 16,8%, o custo da energia é 20,2%. E os tributos respondem por cerca de 5%. Os encargos setoriais por 8%. Em relação aos componentes financeiros, destaca-se que a postergação na segunda revisão corresponde à diferença entre os valores de tarifas aplicados durante o período de referência, que foram as tarifas prorrogadas desde 2015, quanto aos valores calculados na revisão de 2016. Para esse cálculo, considerou-se a diferença das tarifas de aplicação multiplicado pelo mercado. Para os valores das tarifas finais da revisão de 2016, continham valores superiores às tarifas de suprimento, TURS de ITE, que os de fato foram pagos pela permissionária. Essa diferença também está sendo considerada nos efeitos financeiros. Então, abaixo, o quadro aqui, 4, apresenta esses efeitos financeiros com seu total. E o gráfico 5 mostra a evolução das tarifas. Então, a tarifa de 2000, aqui no gráfico, é a tarifa praticada, não a homologada. Porque a gente tem uma revisão em 2016 que gerou efeitos somente em 2017. Então, ela anda de lado 15,16 e sobe agora para um valor de R$ 441,30 por megawatt hora. É um pouco acima da tarifa da maior supridora eletropólogo, que é R$ 419,00, mas ainda abaixo dos índices de inflação acumulados no período de 2012 até agora. Em relação à subvenção da CDE, os valores a serem repassados à distribuidora por conta da retirada da sua estrutura tarifária. Então, o valor a ser repassado pela CCE a séries em relação às competências julho de 17 de junho de 18 é de R$ 7.676,00, já contemplando a variação do processo desde julho até 2017, porque foi prorrogado. Então, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.000.259 de 2017, dígito 1, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa eletrificação na região de Itapecerica da Serra, a vigorar a partir de 11 de julho de 2017, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 2,64%, sendo 7,83% positivo para os consumidores em alta tensão e 3,10% negativo para os consumidores em baixa tensão. fixar as tarifas de energia de um sistema de distribuição relativas ao suprimento das séries pela supridora Eletropaulo, fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfa, homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE a séries de modo a custear os descontos retirados da sua estrutura tarifária e homologar o valor mensal de recursos da CDE para compensar a baixa densidade de carga dessa permissionária. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a direita decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da cooperativa de eletrificação na região de Itapecerica da Serra, séries, ou séries, a vigorar a partir de 11 de julho de 2017, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores, de menos 2,64%, sendo de 7,83% para os conectados em alta tensão e de menos 3,10% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento das séries pela supridora Eletropaulo. Fixar o valor das cotas anuais da CDE e do Proinfa. Homologar o valor mensal do recurso da CDE de R$ 7.607,36, a ser repassado pela CCEE nas séries, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e homologar o valor mensal de recurso da CDE de R$ 201.402,00, para compensar a baixa densidade de carga dessa permissionária. Próximo item.